De novo eu sou meu local, Deus que muito feliz Do meu pai, meu pai, essa mulher tem um monte da terra O pé é demais, que eu tenho com isso que eu entro Meu Deus, meu amor, que mais ainda tem O amor, que me aguarde a céu O meu bem, que me dá o bom dia O meu bem de tudo já O meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Já se for daquele tempo, o sangue bom Deus que soa, eu sou sem Meu Deus, meu amor, que me aguarde a céu Deus que soa, eulane a prova, eu sou sem Mas eu me convive lá, vai não morrer E eu não me enrolaçava Deixe de vir, deixe de voltar Deixe de estar, de estar Deixe de vir, deixe de voltar Deixe de estar, de estar O meu Deus, sei lá A sensação de ser, para o Espírito, Amém. Música 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 Tentendo o meu tempo Vai no dia Nossa, sem dinheiro, sem moral Não ouvir a pessoa que quer Não há nada de mar Preciso esquecer, não te avisar Pra todo mundo, é naturalmente Vê se não é Forte e vá Você é o meu entido de noar Você é o meu entido de noar Você é o meu entido de noar